Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma lisp que trabalha com a gestão de layers, então imagine a seguinte situação, você precisa criar um arquivo novo e você precisa ter aí umas centenas ou até milhares de layers, se você fosse criar da forma normal, você clica aqui no botão do layer properties e ir criando um layer por layer, então existe uma lisp que permite você criar uma lista de layers no Excel e aí você já importa esse arquivo, que tem que ser em formato CSV, no CAD ele já cria para você os layers, então eu vou apresentar para vocês essa lisp aqui, que está aqui na minha área de downloads, chamada CSV layers, tá bom? CSV layers, então eu vou fazer uma demonstração de como ela funciona, você vai digitar aqui no app load, e aí você vai vir aqui ó, e vai clicar duas vezes no CSV layers, dá um close, dá um load e dá um close, feito isso você vai digitar, você vai exportar, pode ver aqui meu desenho né, ele já tem aqui vários layers né, é um levantamento topográfico, e agora eu quero exportar esses layers no formato de texto, então o que que eu faço? Eu digito aqui ó, layers to CSV, tá? Ele vai perguntar, quer abrir no Excel? Você coloca não, porque ele vai criar um arquivo automaticamente na pasta documentos, tá? Ele aqui ó, e se a gente abrir com Excel, o que que aparece? Olha que interessante, ele mostra aqui ó, o nome do layer, a cor, tipo da linha, se imprime ou não, se ele fica visível ou invisível, congelado ou não congelado, e a espessura, então aqui ó, eu vou fazer, eu vou criar alguns layers para demonstração, por exemplo, por exemplo, vou criar aqui um layer, por exemplo, de topo, prédio, topo, topo, por exemplo, luminária 2, topo, é, galeria, topo, esses layers que eu estou criando não tem no desenho, topo, por exemplo, caverna, topo, lençol freático, tá certo? E aqui eu vou criar, vou dar um ctrl C, vou dar um ctrl V aqui ó, e vou mudar a cor aqui, por exemplo, por 34, 35, 60, 250, lembrando que o card vai de 1 a 255, né? É, 140, 190, tá certo? Criei esses layers aqui, aí eu salvo, tá? Salvo e fecho. Aí agora, no meu desenho, o que que eu vou fazer? Pode ver, por exemplo, layer caverna não tem, né? Top caverna não tem. Então eu venho aqui, digito, é, CSV, two layers, esse comando, e aí eu vou lá embaixo, ó, e carrego, aí ele pergunta, você queria criar new layers? No layers? Sim. Então, yes. E olha que interessante, ó, ó, lembra o layer que ele criou? Top caverna, tá vendo aqui, ó, top galeria, então ele criou esses layers. Então isso é muito bom quando você precisa criar layers, vamos dizer assim, embaciado, né? É, em série, tá? Você também pode carregar essa lista de arquivos num arquivo novo. Então imagina que você tem aqui um arquivo novo, eu tenho aqui um arquivo novo, né? Aí eu carrego a list aqui de novo, tp load, close. Pode ver que não tem nada, né? Aí eu digito lá, CSV to layers, de novo, e aí eu vou lá, aqui, ó, clico duas vezes, ele pergunta, quer criar layer novas? Sim. E aí, ó, olha que interessante, ó, ele carrega todos os layers, tá? Conforme a situação original no desenho anterior, tá? Então eu vou disponibilizar a list, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.